Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras Também se não for, não me faz mal, não me faz mal não Noite e dia se completam, o nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso Também se não for, não me faz mal, não me faz mal não Noite e dia se completam, o nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei, só pro meu prazer 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 Não fala nada Só pro meu prazer Só pro meu prazer